Pai Nosso Pai Nosso Senhor, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje o Senhor e perdoas. Pai Nossas Dívidas Como nós assim perdoamos aos nossos devedores. Pai Nossas Dívidas Pai Nossas Dívidas Pai Nossas Dívidas Pai Nossas Dívidas Pai Nossas